Olá, eu sou a Alexandra Zamboni, sou designer de joias exclusivas e tenho uma loja que leva o meu nome aqui em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Quem gosta do meu conteúdo fica até o final, que vai ter um presentinho no final do vídeo. E agora já aproveita, me segue, compartilha esse vídeo com quem gosta de joias, quem gosta de modas, de dicas e tendências. E também pra quem quer dar um presente único e exclusivo aí pro Dia das Mães. Aqui eu tô deixando pra vocês, então, alguns contatos de lugares que tu pode adquirir na internet, peças pra te poder fazer aí a tua pulseira, o teu presente exclusivo do Dia das Mães, que vai ficar maravilhosa e ela vai amar. E não esquece que no final do vídeo eu vou deixar ali uma surpresa pra vocês, então só quem ficar no final vai curtir aí, vai poder ver essa surpresa, tá? Então fica até o final do vídeo e agora nós vamos pro conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma dica de presente pro Dia das Mães, que é um presente único e exclusivo. Nós vamos fazer essa pulseira de pérolas, tá? Vocês podem estar encontrando essas pérolas naturais na internet ou pode estar encontrando também pérolas sintéticas nos armarinhos. Se tem alguém aí que conhece um armarinho na tua cidade, comenta aqui agora, me diz qual armarinho que tem e onde que as colegas, as amigas podem estar comprando também, onde que podem estar encontrando essas peças. Vamos primeiro ver quais são os itens que vocês precisam pra montar essa pulseira, que são cinco itens, tá? Uma fita métrica ou uma régua, tá? Que tenha pelo menos 20 centímetros. Um fio de silicone que também pode estar pegando aí no armarinho, esse que a gente deixou aí pra vocês, tá? Pérolas sintéticas ou pérolas de rio ou outro tipo de conta que também tu decidi. Eu optei pelas pérolas porque eu vou deixar logo aqui, ó, daqui um pouquinho vocês vão estar vendo o conteúdo sobre como as pérolas estão em alta e quanto mais a gente usar agora peças que são autênticas, que são verdadeiras e tenham também esse sentido de ser sofisticado, né? Elas estão muito em alta. Então, por isso que eu decidi usar as pérolas aí junto com o meu conteúdo de moda, é o que vocês vão estar vendo, né? Que é maravilhosa, que tá muito em alta, que vai poder usar aí nessa estação agora de 23 pra 24 direto, tá? Continuando, o esmalte e esse esmalte tem que ser em color, tá? Uma base em color de qualquer marca e uma tesoura. Segundo passo, pega o fio de silicone, coloca na pérola, pra quem não enxerga muito que nem eu, tá? Se precisar de uma agulhinha, alguma coisa, tem que pesquisar também que nesses armarinhos tem, tá bom? Aí coloca aqui a pérola no fio de silicone, sempre quando for comprar, observar se a pérola tem o furo que cabe o fio de silicone dentro, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu já coloquei todas elas e porque ali da fita, ó, os 18 centímetros, tá? Deixa eu virar aqui pra vocês, então, as pérolas tem que caber nesses 18 centímetros, não precisa mais que isso. Então, aqui pra mim deram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pérolas, mas vai de acordo com o tamanho da pérola que vocês vão optar. Colocou todas elas, tá? Dá aqui, ó, isso é um segredo, tá? Ó, atenção pro segredo, esse tem que compartilhar e me dizer aí se gostou, se não sabia ou se tem uma técnica diferente, também me fala aqui, ó. Dá um nozinho, puxa bem, tá? Bem firme, dá o segundo nozinho pro outro lado, tá? O terceiro nozinho dá no lado contrário também, ó. Daí tu amarra bem, dá bem forte. Aí o que que tu vai fazer? Aqui o truque de mestre é aquele segredo, assim, que ninguém conta. Depois que deu os três nozinhos, tu vai pegar aqui, ó, o esmalte em color, vai dar uma colocadinha só ali no nó, tá? Aí colocou o esmalte em color, tu vai deixar secar e depois tu vai cortar essas pontinhas depois de seco, que tu vai cortar essas pontinhas do fio de silicone, tá? Então, esse aqui é, assim, o segredinho pra tua pulseira realmente não arrebentar de jeito nenhum. Fica indo até o final do vídeo que eu vou ter uma surpresa agora ali no final só pra quem ficou até aqui, hein? Não esquece, tá? Então, aqui, ó, depois de seco, tu corta as pontinhas bem rente. A pérola que tiver espaço, a ponta que tiver espaço, tu pode puxar, ó, o nozinho pra dentro dela, ó. Eu puxei o nozinho lá pra dentro, tá? Aqui eu ainda tenho uma rebarbinha que eu posso cortar. Ficou pronta aí a tua pulseira de pérolas pra dar pro dia das mães. Uma pulseira maravilhosa, super estilosa, super elegante, tá? Então, agora sim, ó, pra você que ficou até o final do vídeo, nós temos essa pulseira de pérolas pronta. Se você quiser presentear sua mãe e comprar ela prontinha, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e com esse código você compra com desconto, mas somente até o dia 10 de maio, ok? Então, tu curte aí, comenta, fala se tu gostou do vídeo e fica ligada pra assistir o próximo, tá? Que essa semana tem mais um, ó, e vai ser top! Tchau, tchau!